Aqui não estamos a falar do partido Empelá, vamos tentar dividir as coisas. Quem orientou a dispersar é o governo do Empelá. Não, não, não é o governo do Empelá. É o seguinte, nós vimos em Luanda há manifestações, quase todo o final de semana há manifestações, dos profissionais, saúde, educação, igrejas, eles saem à rua. O problema é que a própria polícia cumpre a ordem do Empelá, porque essa norma, esta norma que foi escrita pelo Empelá, o Empelá se veste ameaçado quando a juventude sai, e aquilo foi, estive muito cheio, inclusive eu estive lá, estive lá porque sou cidadão, estive lá porque eu entendo que o governo do Empelá não está dirigido a um país, não consegue dialogar, não consegue informar bem com verdade, não consegue mobilizar as pessoas. Boa tarde telespectadores da TV RH, estamos novamente no nosso exercício, que é o programa Outra Face da Moeda, onde analisamos os factos que marcam a semana, e desejamos boas-vindas aos nossos comentaristas e residentes, que é o doutor Manuel Pembele, militante do Empelá e gestor. Seja bem-vindo, doutor Manuel Pembele, já mesmo meio atrasado, atendendo também a manifestação que houve hoje. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo jornalista, boa tarde aqui ao meu companheiro do painel e ao nosso telespectador. Muito obrigado, doutor Manuel Pembele. Doutor Laurindo Mande, muito seja bem-vindo, que é militante da UNITA. E hoje o programa começa a 30 minutos atrasados, atendendo o engarrafamento, 42 minutos atrasados, atendendo o engarrafamento que houve na capital angolana. E seja bem-vindo e desde já, como é que foi o trajeto de casa para a TV RH? Boa tarde, senhor jornalista, boa tarde, doutor Pembele e boa tarde extensivo a todos os telespectadores do programa A Outra Face da Moeda. Bom, o trajeto foi anormal e no decorrer do programa vamos nos esmiuçar melhor. Muito obrigado e vamos começar mesmo com este programa que mexeu com o país hoje. Os ativistas angolanos realizaram hoje, dia 17 de junho, uma manifestação a nível nacional para poder reprimir ou repudiar o preço do combustível que hoje subiu de 160 quanzas, gasolina neste caso, para 300 quanzas. Uma manifestação a nível nacional. Doutor Pembele, esta mesma manifestação também foi reprimida. No ponto de vista do doutor Mano Pembele, o que é que faltou? Onde houve falha entre os ativistas angolanos que manifestaram a nível nacional? E recebemos relatos de que, a nível nacional, os manifestantes foram torturados pela Polícia Nacional. Mais uma vez, boa noite. Eu acho que o que falhou é a comunicação. Falhou, na verdade, a comunicação, os organizadores e o governo provincial. Porque os organizadores enviaram uma carta ao governo provincial, o governo provincial recepcionou a carta, e essa mesma carta, parece que das informações que nós temos, o governo provincial, nesse caso, deu o despacho da carta. Entrou em contato com os organizadores da manifestação, no sentido que eles, para ter o conhecimento, qual era o despacho do senhor governador, ou do governo, por exemplo, nesse caso. E os manifestantes, os organizadores acharam melhor que não, não poderiam receber a carta, ou não poderiam receber o despacho do governo provincial, não sei de que razões, mas isso eu não sei. E o que aconteceu hoje, também, na verdade, é desnecessário, a princípio, porque se há um grupo de jovens que queriam se manifestar, a princípio, que elegi, desde que não partiram pela violência, não havia necessidade do que aconteceu hoje. Mas, o que eu tenho a pena aqui a dizer, de que pela próxima vez, é que eles aprofundam mais o diálogo, para que cada um que saia à sua casa, porque a princípio, nem tem o que dizer que vão a manifestações. Há quem, na verdade, vai à cidade, para um outro objetivo, mas há quem que vai pela manifestação. E o que nós vimos hoje, parece que a via estava fechada para os manifestantes e para os visitantes normais. Então, aquilo, na verdade, criou um constrangimento muito enorme na cidade. Mas, eu acho que, essas são as primeiras notas que eu tenho, se calhar decorou do tema, se calhar vou aumentar mais algum subsídio que aqui tem. Doutor Manuel, Doutor Laurindo Mande, sabe-se o que foi retido pela polícia. Onde é que faltou? O que é que falhou entre os manifestantes e o governo provincial, ou entre os manifestantes e a Polícia Nacional? Bom, eu penso que, ao lado da juventude, que são os promotores da manifestação, não houve falha nenhuma. Cumpriram com o que a Constituição da República diz, no seu artigo 47º, no número 2, que é a própria Constituição, que os deputados do MPLA aprovaram em 2010. Significa, os deputados do MPLA, em 2010, aprovaram, no seu artigo 47º, número 2, que as manifestações não carecem de autorização, mas sim uma prévia comunicação. Portanto, atenção, foram os deputados do grupo parlamentar do MPLA que aprovaram essa Constituição, esse artigo e esta norma, em 2010. Ora, os organizadores o fizeram de maneira, conforme diz a Constituição. Portanto, comunicaram ao governo provincial de que dia X vamos sair contra a subida de combustível, que é a gasolina, nesse caso, e acabou. Então, escreveram que é sábado, é hoje, e saíram. Agora, o problema é que a própria polícia cumpre a ordem do MPLA, porque essa norma, esta norma que foi escrita pelo MPLA, o MPLA sevesse ameaçado quando a juventude sai, e aquilo foi, estive muito cheio, eu, inclusive, estive lá, estive lá porque sou cidadão, estive lá porque eu entendo que o governo do MPLA não está dirigido a um país, não consegue dialogar, não consegue informar bem com a verdade, não consegue mobilizar as pessoas antes de ter subido com o preço da gasolina. Portanto, as pessoas, ao chegar no viaduto que dá acesso ao Jumbo, não se chegou ao viaduto, a PIR começou a disparar. tiros de verdade, não é tiros de borracha, que segundo a própria norma orienta, que as pessoas não podem ser disparadas com tiro de arma cá, não sei o que, para ali fora. Não, tem que ser com tiros de borracha. Quando há colisão, quando há confusão, quando há desentendimento entre as partes. E não foi o caso de hoje. A polícia estava por detrás dos manifestantes, a fazer a cobertura dos manifestantes. Porém, em frente, logo ao viaduto, tinha outra polícia, que era de interação rápida. Esta começou a disparar até a polícia anormal. Correu também conosco o manifestante. Significa, esse clima que se estendeu pelo governo do MPLA, antidemocrático, antidialogador, e que entende que deve pisar as leis que ele mesmo escreveu. Eu acho que, aqui não estamos a falar do partido MPLA. Vamos tentar dividir as coisas. Quem orientou a dispersar é o governo do MPLA. Não, não, não é o governo do MPLA. É o seguinte, nós vimos em Luanda, há manifestações. Quase todo o final de semana, há manifestações. Dos profissionais, saúde, educação, igrejas, eles saem à rua, sem problema nenhum. Sim, sim. Só para ter ideia, essa mesma manifestação, o que eles visavam? Sim. Subida de combustível, a proibição de venda de ambulantes, e além das ONG. Vê só a mensagem de que há uma proibição na parte do governo provincial de que em Luanda já não pode haver venda de zunga. Não é verdade. O que está se combattendo nesse momento é a venda desordenada. Não é e a zunga. Essa é a primeira informação. O que aconteceu hoje, aquilo que eu já disse, na verdade, falhou a comunicação na parte dos organizadores e na parte do governo provincial. Não, o desorganizador não falhará muito. Não, o desorganizador não falhará muito. O governador Manuel Loma comunica-se mal? Não diria que ele comunica-se mal, porque o despacho do governo provincial tardou? Diria que sim, tardou, tardou, porque parece que a carta entrou na quinta, na quinta ou na quarta-feira que eles deram a carta ao governo provincial. O governo provincial responde na sexta-feira. Na sexta-feira. Mas o gabinete ou a secretaria do governo provincial entraram em contato com os organizadores para que eles terem acesso ao despacho do governo provincial. Que é a resposta? Que é a resposta. Não parece que três e quatro horas. Sabe o que está em causa nesse momento? É a gestão da cidade. Mas o que estava escrito no despacho? Entende uma coisa. O que está em causa é a gestão da cidade. Por quê? Na qualidade do gestor número um da cidade certamente ele consegue fazer a gestão do... Neste caso das organizações que se manifestam... Que mostram o desejo de se manifestarem. Imagine o dia de hoje se calhar... Isso eu não sei. Apenas estou a fazer uma análise. Que no gabinete do governo provincial havia mais uma outra comunicação de manifestação no mesmo local. Vamos supor. E os ativistas nesse caso também solicitaram o mesmo local. Eu acho que se calhar é o motivo que o governo provincial achou bem que não. Venha, vamos conversar para explicar onde vocês começaram e onde vocês terminaram. Mas eles alegaram que nós não vamos não vamos não vamos não vamos voltar novamente ao governo provincial que o mais importante nós já demos conhecimento. Sim, conforme a lei diz isso, doutor. A lei diz isso. A lei diz isso, isso é verdade. Mas é o seguinte, vamos tentar entrar no que estou a explicar é a gestão do local. Porque não pode haver duas manifestações duas manifestações no mesmo local. Mas qual é a outra mas isso não houve doutor Manoel Pembele e houve a colisão entre os manifestantes e a polícia nacional. Não é certeza que está... Como é fazer isso? Essa musculada da polícia nacional que... É, velho! Olha em ganga, pô, velho. Está aí, manifestação organizada. De manifestação, manifestações organizadas, mano. A polícia está aí para dar todo o apoio. Nossos irmãos também estão lá organizadas. Temos vindo em Angola a ser manifestações. Eu pessoalmente já participei algumas manifestações. As igrejas saem à rua, os professores saem à rua, nunca essas manifestações foram reprimidas. Eu acho que quando a polícia tenta usar a força, que também eu acho que é desnecessário, porque não é necessário usar a força, porque são civis, são pessoas que não têm uma arma de fogo, apenas estão com seus bilhões de água. Eu acho que seria dialogar, explicar o porquê que vocês não podem avançar. Mas o que nós vimos hoje, na verdade, não é bom, não é bom para a nossa democracia. Esperamos que nas próximas vezes que eles melhorem. Mas também há um outro elemento. Os organizadores manifestantes, dessa manifestação, alguns atores não são residentes em Angola, porque muitos que citavam essa manifestação não são residentes em Angola. É mais normal que seja angolano que a pessoa esteja lá. Não são residentes em Angola. Mas qual é o problema disso? A gente está fora. Inclusive, eu vi nessa manifestação inclusive crianças. Eu vi crianças. Não, a gente vê crianças. mas não são manifestações. É velho! Olha ele em Angola, velho! Está aí, manifestação organizada. É manifestação ou manifestações organizadas, mano? A polícia está aí para dar todo o apoio. Nossos irmãos também estão lá organizados. Sim, senhora! É só mesmo fome, mano. Fome! Qual é a parte que eles pegam? Que supostamente eles puderam controlar até 19 horas. Como é que uma manifestação tem 19 horas? Mas, doutor Pembera, a lei das manifestações e reuniões no seu artigo 6º diz assim que as manifestações vão ou têm lugar das 13 até 19 horas. Sim. É a lei! Foi o governo do Empelago que escreveste a lei! Até estamos de acordo. Sim, mas quer dizer, eu creio do ponto de vista de força humana ninguém poderia estar até no 1º de maio em 19 horas. Ninguém poderia lá estar. Sim. E mesmo se pudesse estar lá é de acordo à lei de base das reuniões e manifestações que foi escrita pelo próprio governo do Empelago. Então, o que significa? O Empelago que peca escreve leis aprova as leis e foi a mesma pessoa que viola as mesmas leis que escreveu. Doutor... Lorendo Mando, esta força da Polícia Nacional é reprimir constantemente os manifestantes não marcha a imagem do país no exterior? Claramente que marcha porque, primeiro, o Primeiro da República do que eu me lembro foi o mês passado que disse no órgão de comunicação social que em Angola há manifestações em todos os sábados sem nenhuma repreensão. Foi o Primeiro da República que diz isso eu penso que foi o mês passado no órgão de comunicação social. A realidade desmente isso? Desmentiu claramente hoje. Desmentiu. Diz aqui a manifestação todos os sábados e sem repreensão. Hoje ocorreu o mês. As pessoas saíram sob escoltas do Comando Provincial do Comando Provincial a polícia atrás é velho está aí manifestação organizada é manifestação ou manifestações organizadas mano a polícia está aí para dar todo o apoio nossos irmãos também estão lá organizados sim senhora é só mesmo fome fome aconselhou os americanos residentes de Luanda não saírem em ruas circular daqui a dali sábado devido aos factos que poderiam acontecer veja se a própria embaixada da América conseguiu notar dias antes do que poderia acontecer em Luanda é devido a sabedoria que sabe do assunto o MPLA não é um governo democrático reprime quando sente-se ameaçado sobre o poder e aqui não há nada aqui é gasolina que eles podem subir é o que é o que está a se resolver sobre a situação das mamães que estão a ser postas sobre as suas casas está a falar de quem das ONGs você não pode pedir relatório a uma organização não governamental não faz sentido nenhum quem pede relatório financeiro a uma ONG como a Munga a frente do Fangola deve ser aquele que lhe dá dinheiro então se o doutor Pamela não me dá dinheiro como é que eu vou dar relatório financeiro do meu rendimento a doutor Pamela isso é uma ditadura que está a ser implementada no país qual é o medo doutor Mano qual é o medo do governo em reprimir as manifestações em pedir relatórios às organizações não governamentais eu não diria que se calhar é um medo não há nenhum medo se calhar na verdade está mais o lado para organizar para organizar as organizações sobre tudo o que significa a princípio o diploma ainda não foi aprovado ainda não foi aprovado não sei se calhar acho que será por essa semana na próxima semana que será discutido na Assembleia Nacional e aí acredito eu acho que os próprios deputados saberam muito bem de discutir mas agora de medo de pedir relatório eu acho que não vejo não há nenhum medo na parte do executivo não sei né mas eu não vejo se calhar o governo que tenha medo sobre as ONG há um ponto que eu queria na verdade esclarecer é relacionado sobre a venda a proibição a venda de Zunga não é verdade eu acho que o panfleto dessa manifestação não condiz com a verdade não condiz com a verdade o São Paulo não não cerraram as lojas outra coisa estão a combater as Zunguera outra coisa é a organizar a venda quando você fecha meu domazém assim estás a organizar ou estás a combater eu acho eu segui as manifestações em Angola em particular em Luanda nós vimos na semana antepassada o partido Unita saiu a rua não aquilo não foi manifestação foi apresentação pública foi uma passeata sim foi uma passeata que nós vimos não é reivindicação é apresentação pública o secretário provincial do partido Unita nós vimos uma passeata de um partido Unita foi acho que na semana antepassada onde nós vimos o secretário já da Unita aumenta o secretário provincial saiu da Santa Ana até ao seu larga das escolas até ao seu secretário provincial não, não, não nós chegamos ao seu secretário até ao lado ao lado das escolas porque a polícia pire e vedou o sentido primeiro de maio esconderam ao lado das escolas então eu acho que esta manifestação eu não diria se calhar o governo tem medo das manifestações não na verdade o dia de hoje houve falha de comunicação falharam a quem recai esta falha na verdade eu dividia 50% para os manifestantes ou para os atores nesse contexto e o governo provincial porque se a comunicação entrou 3 dias antes a resposta foi tardia se calhar foi um dia antes ou um dia antes da manifestação os homens foram contactados para enviar telefônica não queriam aparecer que supostamente já cumprimos a regra então cabe ele se organizar cabe ele como se diz na gira ele que se vira nós já escrevemos eu acho que essa é a falha porque se ele sentasse à mesa conversar eu acho que o que aconteceu hoje não podia acontecer nós podemos evitar mas infelizmente o quer dizer os dois lados mostraram na verdade que não mediram a força quem tem mais força os manifestantes acham que temos força o governo provincial também acham que nós também temos força o que aconteceu é colisão inclusive colocou em causa a vida dos terceiros os que não queriam dedicar hoje a manifestação não é é bom sempre de que quando o manifestante sai à rua que ele tem que entender não é digo sempre a manifestação não é um direito absoluto eu não vou à manifestação por exemplo quem o meu colega vai à manifestação pode ir à vontade sim mas não pode me obrigar eu a ir a essa manifestação eu vou respeitar tudo continua o seu caminho e eu vou à manifestação então é mais ou menos isso que eu tenho aqui a deixar ainda agora ok doutor Laurindo Mande viu-se o doutor Pembel disse que houve falha no seu ponto de vista de quem é falha fala-se o doutor Laurindo o doutor Manopedi disse que houve falha por parte do governo e também dos manifestantes a quem recai a culpa doutor Laurindo Mande não concordo com o doutor Pembelo quando diz que houve falha por parte do governo aí concordo por parte do governo os organizadores uma parte concordo o governo no lado do governo da falha deles concordo com o doutor sobre os manifestantes que a organização não houve falha nenhuma escreveram uma carta assinaram recessionaram é o que diz a lei comanda a regra a administrativa devem receber uma carta é só isso o que diz a lei que é comunicação você diz e a gestão da cidade em si só não tem causa gestão de que ponto de vista é o seguinte doutor Laurindo Mande a polícia esteve no local foram vandalizados os balos de lixo queimas de pneu sobretudo nas imediações do viaduto bom eu não acompanhei sobre a queima do lixo nós reportamos isso depois das detenções e depois das detenções nós voltamos ao local sim e constatamos este estrago não acha que também houve excesso dos ativistas não se por acaso houve isso se por acaso houve isso eu não vi estive retido num lugar depois de sair de lá pra cá então se por acaso houve isso é devido a reação há um ditado que diz toda ação tem uma reação num momento de frustração a polícia ao usar o galho lacrimogênio ao usar tiros de verdade claramente que tenderam responder daquela forma como forma de protesto como forma de mas não justifica o vandalismo não justifica é pegar numa arma um AKM usado em 92 disparar com uma pessoa que está a dizer que a gasolina não podia subir o preço isso é que não se justifica isso que estamos a discutir e Angola tem dito que é uma democracia absoluta o presidente da república diz que Angola todos os sábados de manifestação ser repressão agora quero ver como é que será depois desta manifestação ao dizer vai dizer que e a comunidade internacional está de olho aliás foi a embaixada dos Estados Unidos de América que apelou os seus cidadãos a não andarem nas ruas de Luanda no sábado quer dizer isso machou claramente um dia três dias antes da mesma saída agora quem informou a embaixada do Estado de América em Luanda de que sábado deveria ter acontecido isto porque a América já tem a noção do tipo de governo que temos aqui em Angola que é ditador escreve leis e essas leis não cumprem e foi claro eu não concordo que Angola é um país mas por que os Estados Unidos de América apelou os seus cidadãos não andarem é sábado é o seguinte o embaixador americano certamente na qualidade de representante legado seu cidadão aqui em Angola tem que alertar não é? e por que alertar se agora é um país democrático? é normal ele alertar não é? eu sei que ele alertou é falta de segurança por isso é que a segurança estava em causa até deu exemplo a embaixada deu exemplo dos casos do Ambo no comunicado diz que no Ambo morreram sete pessoas apelamos todos os americanos a não andarem para a hora de Luanda cada embaixador no respectivo país é o representante legal do seu povo ele tem como cuidar do seu povo tem como alertar do seu povo para fazer o que? para alertar qualquer coisa tenha atenção porque no dia X haverá uma manifestação e agora você não sair por que? você está num país democrático que você sai conforme o governo da república você sai livremente e não há repressão há uma coisa que nós devemos entender eu acho que Angola não é um país ditatorial como muita gente pensa se você entender muito bem quais são as características do estado ditatorial não é o caso de Angola não é o caso de Angola não é o caso de Angola é o caso de Angola é uma pessoa que tem Angola há liberdade de expressão há liberdade de manifestações há liberdade de imprensa jornalistas presos hoje aquilo é liberdade de imprensa é o seguinte só porque veio com o telefone com uma câmera para cobrir isso é liberdade de imprensa é o caso de Angola não há liberdade de imprensa a estratégia do estado ditatorial Angola não está aí está a mim há 80% para um estado ditatorial não, não, não eu não concordo eu não concordo é claro eu não concordo é claro porque é o seguinte fazendo uma análise do nosso estado com outro estado que nós chamamos que é conhecido o mundo como ditator como ditadura agora não sai agora não consta se nós estamos aqui a discutir opinião completamente diferente será que é uma ditatorial até no Zimbábue faz isso? qual é o país ditador que não se faz isso? é o seguinte nos países ditatoriais até na Rússia até na Rússia é um órgão na Rússia é da minha oposição faz isso aqui então o que nós devemos na verdade reforçar é dialogar vamos dialogar se o governo provincial não dialogar as mamães foram lá no governo provincial não quis dialogar os manifestantes jovens estão aqui não quis dialogar isso é grave quando o governo angolano quando um governador não tem nem sequer coragem de dialogar com a juventude é grave porque essas juventudes que estão a dar tiro hoje amanhã que será o governo se essas juventudes que estão a dar tiro hoje amanhã for o governo será gravíssimo para Angola sabe uma coisa nunca haverá nenhuma reeleção nem reconciliação dessa forma e essa mesma manifestação de hoje o que eu disse houve crianças nessa manifestação mas a criança esteve na rua talvez não, não, não criança com a cartagem a construção diz que os cidadãos a criança é cidadã eu vi é cidadã eu acho que a próxima vez quando organizar a manifestação a manifestação deve sentar a parte do governo e a parte dos atores dessa mesma manifestação para que não aconteça o que aconteceu no dia de hoje porque na verdade não é bom pela próxima quando querem subir um preço deve sentar com o povo dizer, olha cidadãos nós queremos subir com esse preço o que você acha? é assim não é quando a manifestação é sentar quando sobe um preço quando toma decisão senta com o cidadão eu acho já para terminar de tomar no primeiro nesse tema mesmo estamos atrás do tempo uma vez que começamos tarde por causa da manifestação da manifestação também que houve na verdade houve pouca adereça não é? não, não muita adereça se não houve adereça por que referência? não, houve pouca adereça pelo menos eu vi vi as imagens não, eu vi as imagens pelo menos as imagens fiz uma análise atenção cidade de Luanda aproximando somos 10 milhões de habitantes comparando com o número que apareceu hoje eu acho que se calhar não chega nem tão pouca não chega a 300 pessoas nem tão pouca não chega a 20 minutos nem tão pouca não chega a 20 minutos manifestações em Luanda acontecem em Angola sim acontecem desde que as partes sentem dialoguem e que eles tenham luz verde não, eu preciso sentar a questão não para de sentar é o seguinte eu acho que se calhar vamos voltar de novo o que eu expliquei entendo o que eu quero dizer gestão gestão de uma uma pessoa que é um gestor do local ele tem maior controle para não quer dizer para não haja colisão das manifestações o que eu digo o que aconteceu hoje acredito que é a comunicação que falhou acredito eu acho que vamos ter relatório não sei se quem vai a polícia nacional vai dar relatório e o manifesto vai dar relatório vamos aguardar o relatório só espero que a próxima vez quando que haja mais uma manifestação uma manifestação para que se entenda isso é bom então a manja para terminar houve aderência ou não dos manifestantes não, não muita aderência da juventude eu estive lá muita aderência porque se não houver essa aderência a polícia do MPLA não poderia reprimir a polícia do MPLA entende uma coisa que eu digo a polícia só reprime quando é contra o MPLA a polícia só faz isso não entendi houve a presença do secretário do MPLA da luta do MPLA do MPLA acho que é a presença começou começou a polícia está a tirar a gás daquele homogêneo a polícia está a tirar a polícia está a tirar o secretário do MPLA do MPLA de uma manifestação que é supostamente dos ativistas supostamente ativistas mas nós vimos de que os que publicitaram essa mesma manifestação não é ativista mas sim são elementos ligados aos partidos políticos da oposição então seria mais fácil seria mais fácil os partidos políticos que assumem a sua responsabilidade e nós o partido XG que vamos sair à rua mas não é usar os ativistas ninguém se esconder atrás dos ativistas para sair à rua imagina só só para ter ideia eu tenho acesso ao comunicado do secretário nacional de ajuda onde ele apelava o povo vamos à manifestação o secretário-geral o comunicado diz o seguinte nós apelamos à juventude para que eles possam aderir à manifestação e nós apelamos à parte do governo angolano nesse contexto para que ele crie condições nessa manifestação e eu me perguntei eu me perguntei eu me perguntei ele solidarizou-se não atenção ele apelou eu até que eu comunicar ele apelou o mesmo comunicado ele apelou o mesmo comunicado o que que acontece eu acho que os nossos partidos políticos dão oposição sobretudo mas que ele deve assumir sua responsabilidade ou eles vão sair à rua para não esconder atrás de um bloco bloqueio em cima é bem possível que vão desmontar um bloqueio em cima é bem possível o ativista convocou a manifestação os partidos políticos mas o porquê o doutor tem acesso do comunicado da frente patriarca unida que engloba unita eu vi eu vi eu tenho acesso a esse comunicado os partidos políticos podem ser solidários com o cidadão já tinha um MPLA se o MPLA fosse um partido do povo podia fazer o que? solidarize o meio o MPLA é o partido do povo solidarizou-se quem é do povo apoia o povo o MPLA é o povo o MPLA é o povo mas o MPLA solidarizou-se com a população com a juventude que está a passar mal com a subida da gasolina solidarizou-se não então a oposição é normal solidarizar-se e o secretário provincial da UNITA a doença bem ela esteve lá nas vestes de cidadão residente em Luanda vive em Luanda assim como o doutor ele não pode usar quer dizer ele não pode como eu vou dizer entrar na sombra eles estão atrás e eles mandaram vocês vão o que acontece é que eles fazem um aproveitamento dessa manifestação para que eles saiam à rua o que nós vimos olha eu até depois cheguei a uma conclusão eu cheguei a uma conclusão mas será que essa manifestação é dos ativistas é uma manifestação da UNITA porque eu não entendia porque se terem uma ideia dos organizadores dos organizadores dos organizadores supostos das 18 províncias sim dos 100% 90% são militantes da UNITA quais são? cita 2 tem direito não 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 os ativistas os organizadores dessa manifestação das 18 províncias os que estavam lá como organizadores 90% deles são militantes da UNITA cita 2 militantes da UNITA que subscreveram a manifestação 2 vou dizer o seguinte 2 em cabina o ator principal é o Lourenço Lomingo deputado não é não é Lourenço Lomingo é deputado da UNITA lá pela frente patriótica solidarizou-se não é não tu estás a me dizer que é na facidade d'oje é tua citada mas não é o ator número um é ele não é solidarizou-se Lomingo no Bié no Ambo um deles é um dos Pedrito do Bié não o aqui em Luanda um deles está aqui é o meu colega da Samba ele me contou para contar três nomes dois nomes mas é postado aqui a contar não essa contagem está errada Pedrito do Bié participou o outro do Ambo é o o começou o povo com o gajo daquele homogênio estamos a tirar as pessoas o rapaz eu fui notando quer dizer os organizadores dessa manifestação supostamente ativistas mas são militantes do partido a polícia mas o que podia ser feito eu acho que seria melhor que o partido se assumisse a responsabilidade que não nós é que vamos nos manifestar porque a manifestação era exclusivamente supostamente do que dos ativistas não é o seguinte é pública não é pública mas os organizadores nenhum dos organizadores é militante da Unido nenhum citete mais de três nomes o Lomingo solidarizou-se com os ativistas de Gabi citete três nomes o Pedrito do Bié que foi detido solidarizou-se com os ativistas do Bié o Samangiolo solidarizou-se com os ativistas do Ambo aqui em Luanda são organizadores não sou organizador não existe qual é essa garçã eu cheguei à conclusão mas essa manifestação é dos ativistas ou do partido seria a pena deixar os ativistas como cidadão que participou e a participar mas nós vimos que inclusive emitiram notas que não vamos participar que é normal sobre as manifestações que é 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 Legenda Adriana Zanotto